Hoje, meus amigos, finalmente chegou o tão grandioso e esperado dia, um dia em que finalmente irei levar o meu amigo Noob para o terceiro mar, para o terceiro mundo, para o terceiro world, aonde nós iremos descobrir coisas mirabolantes, aonde nós descobriremos segredos escondidos, obscuros, mentira. Vou levar ele para o terceiro mundo, o Tomatinho nunca foi e nunca viu o terceiro mundo, é a primeira vez que ele irá para lá, então eu vou levar ele. E ó, família, já deixa aquele like, eu quero que vocês me respondam aí, faz quanto tempo, comenta aí embaixo, quanto tempo que você joga Blocks Fruits, quero saber faz quanto tempo que você joga Blocks Fruits. Enfim, rapaziada, estou aqui insanamente boladão, né, daquele jeitão, porque eu vou levar meus amigones para lá, né, porque no segundo mundo, né, mano, a gente já vai se despedindo, já vai dizendo tchau, tchau, bye, bye, tristeza, malvadeza, eu não estou aqui. Tá, me empolguei, desculpa, mas eu estou indo lá agora para poder iniciar esse processo de transição, até porque, mano, eu acho que faz bastante, acho que, acho, é uma palavra meio, meio forte, né, mas eu tenho certeza que faz um tempo que eu não vou para o terceiro mar, então, não, tipo, que eu não pego, faço a missão para o terceiro mar. Eu nem lembro mais exatamente, até o P um pouco mais, o P 32 levels a mais, enfim, mano, eu estou chegando, porque eu combinei de encontrar com ele aqui no café, e vamos ver o que vai dar essa maracutaia Joy Jonah. Aô, fi! E aí, Jãozinho, beleza, mano? E aí, maluco doido? E aí, meu filho, hoje é o dia, então? Hoje é o dia, como é que foi aí o desafio? Conseguiu cumprir de boa? Ah, é, de boa, de boa, não foi não, mas, né, chegou lá. Chegou chegando? Chegamos chegando. Bom, mas, ó, o negócio é o seguinte, o negócio hoje chegou a hora de nós partir, juntar as traias, ir embora, dar linha para a pipa, puxar o carreto, é, mas o que que dá para falar? Ah, velho, não sei, só pega o carrinho de mão aí que eu vou ser carregado. Já ouviu falar das suas habilidades secretas, que existe uma forma de desbloqueá-lo também? Ah, o que que é isso aqui? Esse cara fica aqui? Então, nunca prestei atenção, não. Customer. Ah, deve ser outra coisa, enfim. Bom, tá preparado, já se despediu, já falou tchau aqui para o Bartilo, já falou tchau para o Manager, para todo mundo. Ah, até tomei um chazinho com o Bartender aqui, ó, tô preparado já para poder ir para o terceiro oceano. Bom, então vamos embora, porque a jornada é gigantesca e o negócio é o seguinte, primeiramente, Tomate, para a gente poder ir para o próximo mundo, a gente tem que ter level 1500, certo? Certo. Depois de ter pegado o level 1500, tu vai vir para cá, ó, para cá. E é muito importante que você faça aquela missão daqui debaixo do Coliseu, sabe, para pegar o capacete. Ah, sei, sei, acho que a gente já fez aquela missão, já. Já, já, se você não fizer, você não vai conseguir, porque daí tu precisa falar com esse cara aqui, ó, mas ó, só dá para ir um de cada vez. Então, o que que vai fazer? Eu vou primeiro e você fica aí. Tá, tá bom. Ah, ê, estou triste. Você poderia incomodar o Hippie Indra por mim? Eu preciso da permissão dele para nós podermos finalizar o Update 15. E pronto, chegamos aqui. Bom, isso de falar que é do Update 15, foi o Update que saiu, né, para quando foi para o terceiro mar. Então, foi logo no Update 15, então por isso, porque tipo, tá, mano, tava quase um ano já sem o Update. E, enfim, eu vou tentar fazer de uma forma mais honesta e eu vou tentar enfrentar o Hippie Indra aqui, sem me transformar em Buda. Será que eu consigo? Olha, mano, pior que eu também não tô nem de Buda, hein. Quero ver eu derrotar esse cara, então. Vamos ver. Cara, na época que eu derrotei ele, ele parecia ser bem fortão, mano. Vamos ver agora. Ó, aparentemente tá de boa, véi. Nossa, já tomei. Ah, eu acho que não vai ser tão difícil, vai? Ih, rapaz! Ah! 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 Ah, já começou a aparecer a animação. Eita! Eita! Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa em português dessa vez. Caramba, mano! Já foi de rola, papai! Já foi, já? Ah, lógico. Eu sou muito bom, Tomate. Olha, olha. Olha a briga dos dois. Tomate não tá entendendo nada. Logo ele vai entender. Vai! Vai! É briga! Cara, eu até hoje espero esse desfecho dessa história aí. Eita! O gamer já vai pros Bilal. Eita, pega! Já era. Tirou a Dark Blaze ali, caiu no chão. Eita, o Ripindra é muito mal, cara. Ripindra é muito malvado. Eita, já carregou a habilidade especial. E Vraulis. Nossa senhora. É. Ripindra, tenha misericórdia. Não derrote ele. Não faça isso com ele. Eita, pega. É, galera. F. Aperta... Presta o F aí pro nosso amigão aqui que não aguentou muito bem a batalha. Ele tentou... Bom. É... New mensagem, né? My... Ah, é o My Game, né? Eu sempre confundo o nome dele. Ler, vamos ver. É... Meu querido companheiro, essa é uma mensagem psíquica. Então tá, né? Eu fui levado pelo Ripindra no terceiro mundo. Eu precisarei de sua ajuda o mais rápido possível. Por favor, vem e me salve. Beijinhos. Rei Cabeça Vermelha. O My Game. Dono. Tipo, o cara só mandou, tipo assim. Dono do jogo. Bom. Agora, né, Tomate, é a sua vez. Eu quero ver se você irá conseguir. Bom. Agora eu preciso saber. Tá preparado pra segunda parte? A segunda parte é a mais poderosa. É mesmo? Ah, tô preparadíssimo, velho. Tô preparadíssimo. Você não vai poder correr, hein? Como assim? Uai, vai ter que ir até o final. Não pode arregar? Não, vamos pra cima, filho. Não tem o que fazer, não, velho. Eu preciso de novas aventuras. Você tem certeza que você quer ir pro terceiro mundo? É um caminho sem volta? Absoluto, mano. É um caminho obscuro, onde vão ter vários baltirantes aí te caçando. Onde o pessoal vai simplesmente viver atrás do hippie intro pra tentar derrotar ele. Você tá preparado mesmo. É isso que você quer. Ô, mano. Tô preparadíssimo, cara. Tô louco pra novas aventuras. Depois, depois, você não vai se arrepender. Não, jamais. Jamais, mano. Agora que eu já tenho a confissão dele, vambora. Porque agora, se tudo der errado na vida dele, a culpa é dele. É, a única coisa que eu fico receoso é os Bounty Hunter, né? Porque os caras é do mal, né, velho? Sim, sim. Bom, agora, Tomate, pra você conseguir pro terceiro mundo, você tem que fazer milão no Pix na minha continha. Que isso, rapaz. Que escuro do cara é esse? É só... Como é que eu posso? É indicação, sabe? Só com indicação que a gente consegue ir pro terceiro mundo. Aí eu vou te indicar, entendeu? Aham, entendi qual que é desse negócio aí. Bom, pra ir pro terceiro mundo, Tomate, basta apenas falar com esse cara. É o Mr. Captain. Sim, ele vai falar aqui em inglês. Aí, you take it, you... Ah, você me deu um soco durante a ponte, agora não dá pra ir. Que isso, cara? Não, pera aí, então. Vou ter esquecido. Vai lá, vai lá. Ah, não. Agora foi. É isso aí, o combate. Adeus, Tomate. Adeus, mundo cruel. Adeus, segundo mundo. Ó, João. Ih, rapaz. Me espere lá, viu, João. Ih, vou te esperar não. Tô indo embora. Ó, já peguei lá 2300, hein. Que isso. Que isso, mano. Pera aí, tá dando aquela travadinha, aquela carregada. Me espere, João. Ai, eu cliquei em marinheiro sem querer. Tá voltando? Ué, mano, o negócio deu... Não, eu cliquei em marinheiro. Eu sou marinheiro. Ah. Nossa, o porto aqui já é muito mais legal do que o outro. Emblema concedido. Tomate ganhou o prêmio de terceiro mundo. É. Agora você é outra pessoa. Nossa, que mapa é esse, velho? É muito mais bonito. É, e agora começa a brincadeira, né, Tomate? Coisas diferentes. É, NPCs diferentes. É, situações diferentes, né? Porque, tipo, agora tem outras coisas. Tem muito mais coisa pra fazer. Isso é óbvio. E é isso. Tem mesmo? Tem mais missão, tem mais boss, tem mais coisa, tem tudo. Mais item. Tem, ó, tem bastante coisa. Aqui as coisas mais difíceis é ficar aqui. É mesmo? É. Nossa, vai. Você me arrupiou tudo. Isso tudo que você vê aqui, ó, com seus zoinhos, tudo isso aqui, ó, é o terceiro mundo, ó. Tudo, 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 tudo. E esse inventário é o quê? Ah, inventário normal. É. Aqui tem o inventário de fruta? Ah, aqui no porto aqui não. Tem outro lugar. Aqui é aquele cara que vende as frutas, tá ligado? Aham. Que tem a listinha de fruta e é aqui. Aí tem essas coisas. Aí, caso você queira voltar pro segundo mundo, é com esse carinha aqui, ó. Ah, tá. Salve, meu chegado. Beleza. Capitão experiente. Nossa, mano, que coisa linda, viu, véi? É, não, não. E ainda vai ficar mais linda, porque quando der update... Bom, Tomate, está vindo, está mais do que pronto, mais do que lindo, mais do que tudo. Então, Tomate, agora a gente precisa começar a upar, começar todo aquele processo de novo. Obviamente, tem várias coisas aí que, né, assim, vamos pegar a gente carça curta. Mas, cara, é isso. Agora a gente está aqui, não tem mais como voltar pra... Na verdade, tem como, né? Mas daqui agora é só progresso. Então, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, mano, faz a boa. Deixa aquele likeão pra gente. Não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Tamo junto, até a próxima e tchau! Tchau!